Fala minha rapaziada, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo, tá? No vídeo de hoje, como vocês viram aí, um animal novo, certo? Vou falar aqui um pouquinho desse animal e o porquê ele está vindo, né? Vou dar algumas explicações para vocês, tá? Só que eu estou rapidinho, desligar o poço, fechar ali, porque eu deixei ligado, molhando, pessoal, tá? Aqui, ó. Aqui a nova área, nós ampliamos, né? O local que a gente tira a capinha, beleza? Está ali a Chitara, vai ter conteúdo com ela. Esta semana, com fé em Deus, vou fazer aí. Ó, charcou aqui, ó. E está aí também o putrinho do Iorra, né? Mas antes, pessoal, peço a vocês que deixem aquele like, tá? Se inscrevam aí no canal, ativam o sininho das notificações, tá? Eu vou deixar o arroba aqui embaixo, no Instagram. Quem quiser ir lá, me segue, dá aquela moral. E, pessoal, é o seguinte. Animal novo no famoso rancho. Que animal é esse? Quem é o dono? Né? Diante de mais nada, pessoal, o cavalo de vitro saiu, né? E perante a saída dele, a gente tem que repor o local, né? Que, querendo ou não, pessoal, é o ganho da gente, né? E a gente, vamos dizer assim, a gente tem que olhar como empresa, né? E a empresa tem que lucrar, certo? E, dessa forma, né? O... No momento que o cavalo saiu, eu fui e cedi o espaço. Antecipei, né? Porque era o seguinte, existiam algumas pessoas que estavam interessadas em trazer o animal pra cá, certo? Só que eu acabei optando em dar preferência, com certeza, pessoal. É o meu primo, né? Que... Meu primo hoje, ele não tem condições de montar mais. Na verdade, ele não montava, né? Ele negociava com o cavalo, e ele tinha um cavalo desse, ele tinha um cavalo, que ele era muito apegado ao cavalo, tá? E... Ele acabou ficando doente, certo? E esse cavalo, quem tava tomando de conta era um amigo dele. Só que o amigo dele, trabalha o dia todo, tem os afazeres dele, e ele não tinha como dar aquela atenção ao animal, né? 100%. Aí, minha tia conversou comigo e disse, pô, no momento que tiver um espaço, me arruma uma vaga pra gente tá pondo o cavalo aí. Eu disse, beleza, tia. É, só que tinha um pessoal que tava na frente, né? Aí, mas só que aí eu conversei com o pai, tudinho. Inclusive, pessoal, tinha até animal pra eu domar, tá? E a gente ia abrir esse espaço aí, e vai trazer o cavalo, né? Eu espero que... Espero não, né? Que se ficar com raiva ou não, paciência, né? Mas a preferência foi dele. E é isso, beleza? Outra coisa, pessoal, o animal ficou doente, certo? O animal teve, acho que foi a doença do rato, né? E o animal ficou bem delibitado, ficou magro, sentiu bastante, né? Teve bem ruim, ruim mesmo. No outro local que ele tava. Aí acabou que tá melhorando, não tá 100%, certo? O animal tá magro ainda, mas com fé em Deus aqui... Eu até disse a Geovane, Geovane, com 30 dias, com fé em Deus, você não vai conhecer esse cavalo. Tudo dando certinho. Com 30 dias, o animal vai tá outro, né? E é isso. Vamos ver ele chegar. E pra vocês conhecerem aí o animal, né? Sem outra coisa, o animal é de vaquejada, pessoal, certo? Quem amansou ele foi Doda. Doda Amaral foi quem amansou ele. Não sei se chegou a deixar 100%, né? Pronto. Enfim, eu sei que o animal, meu primo, tinha um carinho enorme. Era tanto que era o único animal que ele não vendia, certo? Eu acho que ele poderia vender por um preço desorbitante, mas fora isso ele não vendia. Geovane, que tomar de conta, tem um carinho muito grande também. E a gente aqui vai fazer o mesmo, beleza? Assim, quando o animal chegar, vocês conferem aí, viu? Eu não tava gravando, não, hein? Meu Deus. Aí, pessoal, o cavalo novo que chegou aqui no rancho. Esse cavalo, pessoal, é do meu primo. E quem tomar de conta é o Geovane ali. Tem quantos anos, Geovane, tomando de conta dele? Três anos, vai fazer sete. Seis anos, né? Vai fazer sete, pessoal. E o animal ficou doente, tá? Aí, por isso que ele sentiu um pouco. Sentiu não, sentiu bastante, foi, Geovane? Teve ruim. Qual foi a doença, Geovane? Decafiloso. Então, aí, ó. Pessoal, é um mundo de cavalo, né? Outra coisa, Geovane. É manso de boi, né? É. Quem foi que mexeu nele, Geovane? Roda. Os caras já gostam, viu? Roda mais, ó. Os caras perguntam, cavalo de boi não sei o que e tal. Aí, daqui a pouco, passa nos boi. Tá sentido, sentido, né? Agora é lindo o cavalo dele. Qual é a genética dele, Geovane? Ele tem Roland Jack, né? E Roland Easy, né? É a mesma, na verdade, né? Roland Jack e Roland Easy. É lindo o cavalo. Aí, Tiago. O famoso raio. Pessoal, o Tiago chamaram ele de raio, né? É. Aí, Tiago, raio. Depois, pessoal, eu falo um pouquinho mais de Tiago. Ele é meu primo. Ele acabou ficando doente. E não foi, Geovane? E hoje ele aí tá em recuperação. Ele teve Covid, pessoal. E hoje aí ele tá em recuperação. Já tá bem melhor, graças a Deus. Teve entre a vida e a morte, não foi, Geovane? Foi. E o cabra se salvou aí. Bora botar ele na baia? Bora. Tá mostrado, pessoal. É, eu botei agora, Geovane. Eu não botei muito, não, pra... Deixa eu fechar aqui, pessoal. Olha o pompinho aí, é. Pompinho, essa semana, quase que viaja, pessoal. Acaba ver, olhar ontem. Pra comprar. Pra cá, por causa do sol. Ele vai ficar com a equipa, só por enquanto. Tá? Porque o barão viajou. Não vou dar detalhes, não, do que vai acontecer. Depois vocês vão acompanhando aí. Bom, pessoal. Quatro dias hoje, né? Que... O cavalo tá aqui, certo? Vou tá mostrando pra vocês agora. É, a gente gravou o dia que... Que ele chegou, beleza? É, gravamos com antecedência o dia que ele ia chegar. E hoje, quatro dias depois, eu acho que já dá pra ver ele já mais de barriguinha cheia. Ó. Sossegado ele. Tá? Nem montei ainda. É... Forte. Ele é forte, porém tá magro, né? Ó. Deixei de manhã os coxinhos cheinhos, ó. Tá só na sobra, né? Hoje tá aqui por volta da... Agora é, pessoal. Por volta de meio-dia, tá? Quando for lá pra quatro horas da tarde, a gente tá botando a comida dele da tarde, né? Né, raio? Tá aí o raio. Cadê umas cagadas ali? Cagou aqui. Tá aqui, sossegado. É, mostra, pessoal. Bem, mostra ele. Sossegado não. Né? Vamos dar aquela outra voltinha. Ele fica seguindo. Como é que eu gravo, Carlos? Assim, me ajuda. Aqui fica escuro. Vai comer que é melhor. Aí, garoto. E hoje, pessoal. Sossegado não tem seto, é oito anos. É cavalo feito já, né? Tá bom dar queda em boa, né? E, pessoal. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí, pessoal. Que acaba me ajudando muito. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho das notificações, beleza? Pra tá recebendo as notificações de novo vídeo. E é isso. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.